Uma tristeza que não passa, vontade de ficar sozinho. Esses são só alguns sintomas de uma doença que chega de mansinho, mas quando se instala, pode até tirar o prazer de viver. Estamos falando da depressão. O Edeildo sabe bem o que é isso. Estava entrando num processo de uso abusivo de álcool, e isso me levava a mais quadros depressivos. Bebia, ficava eufórico. E no outro dia caía na cama. E isso começou a me chamar com alertas de que tinha alguma coisa errada. Daí, num tratamento de um familiar, eu ia visitá-lo e identifiquei que eu não queria aquilo para a minha vida. E daí fui fazer um tratamento para que isso mudasse. De acordo com essa psicóloga, é preciso ficar atento aos sinais de alerta da doença, que muitas vezes passam despercebidos. Alteração de sono, para mais ou para menos, alteração de apetite, desinteresse por atividades que antes a pessoa sentia prazer em realizar. Ela vai perdendo interesse por esse tipo de atividade, vai diminuindo as interações sociais, ela tem uma tendência a cada vez ficar mais isolada, mais quieta, irritabilidade. Então, a estabilidade do humor também é um sinal de depressão, especialmente nas crianças. Os dados são preocupantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil. Ainda segundo o órgão, em 2030, a doença será o mal mais predominante do mundo. Outro dado que preocupa os especialistas é o aumento do número de casos entre crianças. As crianças têm ficado cada vez mais sozinhas em casa, os pais com uma carga horária de trabalho aumentada. Às vezes, além do trabalho, estão estudando ainda, estão fazendo outra faculdade, estão fazendo outra pós. As crianças também se sentem super exigidas, super cobradas. Então, normalmente a gente vê famílias de um filho só. E a expectativa em cima dessa criança é muito grande. Então, ele tem que ser melhor nisso, melhor naquilo, tem que fazer várias atividades durante o dia. Os números mostram que o assunto não pode ser ignorado. Por isso, foi criado o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. Para alertar a população, são realizadas ações educativas em todo o país. É muito importante que as pessoas se conscientizem da importância do cuidado com a saúde mental, assim como é importante o cuidado com a saúde física, né? E começando já de janeiro, porque janeiro é um mês que as pessoas começam tudo, né? Ah, eu vou... Começam planejamentos no geral. Então, a gente está entregando as fitinhas, né? Para que elas tenham consciência de que o maior amor da vida delas são elas mesmas. O mais importante é não ter vergonha de pedir ajuda. As pessoas levam isso como se não existisse. Ou a depressão é frescura, a depressão não existe. Isso é falta de força de vontade. Ah, isso é preguiça. E na verdade não, é uma doença e tem que ser tratada. Então, esse mês é voltado para essa conscientização de que existe esse problema e a gente não pode menosprezar. Tem que buscar ajuda. Isso vem sendo aumentado, como eu disse. É motivo de outros problemas mais sérios, inclusive de suicídios. Existe saída e que ela procure uma ajuda profissional. Que os profissionais, existem vários profissionais de várias áreas. Não desistir no primeiro profissional, né? Porque às vezes a gente procura um psicólogo e a gente não tem afinidade com aquele, diz que não dá certo. Procura um outro tipo de terapia alternativa e acha que não dá certo. E daí acaba desistindo e opta por ficar no quadro depressivo ou na depressão. E que procure, que continue procurando. Isso faz toda a diferença no futuro. Tchau. 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 Tchau.